Continua sendo procurado pela polícia o criminoso que agrediu com golpes de facão um homem de 43 anos em governador Valadares. Ô gente, eu não consigo compreender onde vai parar a violência não. O crime foi registrado em frente a uma mecânica no bairro Vila Isa. Deus, irmãs. O Ivan Duarte vai contar os detalhes. Ô Ivan, o caso foi quem governador Valadares, mas assim, eu tô assustado com a... Eu vou usar a palavra selvageria, mas você que vai contar as circunstâncias da ocorrência pra gente saber se a motivação justifica. Porque não justifica, né? Com certeza, nada justifica. E a situação, a motivação que eu vou contar daqui a pouquinho, Nico, é justamente uma coisa que você fala muito. Várias vezes você já disse aqui, né, no Balanço Geral, que é questão de trânsito. Mas primeiro eu vou contar o caso, depois eu falo sobre essa possível motivação que está no boletim de ocorrência. Este homem de 43 anos ficou bastante ferido. O suspeito fugiu, né, ainda não foi localizado. A agressão aconteceu em frente a uma oficina mecânica, que está localizada na rua Anafesto Pandine, no bairro Vila Isa. A vítima sofreu um corte muito profundo no antebraço e também foi atingida na região da lombar. Ele foi encaminhado para o hospital municipal aqui de Governador Valadares, onde recebeu atendimento médico. Não corre risco de morrer. Nico, agora vamos à possível motivação. De acordo com testemunhas, a vítima havia chegado em um automóvel e aparentava estar bastante exaltada. Após discutir com várias pessoas devido um caminhão atrapalhar a passagem do veículo em que ele estava, é que o homem foi agredido. Então a polícia civil ainda vai apurar este caso, mas uma questão de trânsito pode ter ocasionado essa agressão com golpes de facão, que por muito pouco não tira a vida deste senhor de 43 anos de idade, Nicometes. É, o sol está quente, o sol está rachando, o calor é 30 e tantos graus, é 40 graus. A gente já está nervoso com as nossas coisas do dia a dia, é boleto para pagar, é conta de luz, é conta de água, é aborrecimento no trabalho, é aborrecimento em casa, é aborrecimento na igreja. Reparou? Reparou que é só aborrecimento na vida? Não, porque a gente não tem perspectiva para olhar para as coisas boas, né? Olha, acordei vivo. Olha, está ventando. Olha que passarinho bonito. Olha meu cãozinho, está cumprimentando, abanando o rabo. Ó meu cão, graças a Deus tem um pouquinho de gasolina para andar. A gente não olha coisa boa, só coisa ruim. Brigou comigo. Olha lá, fechou a cara para mim. Olha lá, não gosto de mim. Olha lá. Vem ele com camisa verde. Não gosto de camisa verde. Ih, vem o outro com camisa vermelha. Não gosto de camisa vermelha. É daquele partido. É daquele não sei o quê. É, eu sou do político tal. Eu sou do político tal. A humanidade está assim, ó, 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 numa carga de estresse terrível. E os consultórios de psicologia e de psiquiatria estão bombando. Liga aí. Você de casa, pega o telefone, liga e tenta agendar uma consulta com o psicólogo aí. Você vai ver quanto tempo vai demorar. Porque está assim, ó. Ah, pandemia. Que pandemia, rapaz? Já acabou a pandemia. Ah, mas os efeitos da pandemia, eu sei. Efeitos colaterais, né? É, mas está faltando bom senso. Está faltando bom senso. Então o segredo é, vai tranquilo, fechou você no trânsito, você fala, Oi, fofinho, obrigado por ter me fechado. Dá um abraço. E todo mundo da sua família. Mas não fala no homem, não. Um abraço na sua mãe que ele vai entender outra coisa. Parou o caminhão no lugar. Eu tenho lá, onde eu moro. O sujeito vem, encosta uma carreta na frente da minha garagem. E vai embora, passar o fim de semana na casa dele. O que eu posso fazer? Eu tenho que deixar o carro do lado de fora, dormir do lado de fora. Eu vou. Quando chegava uma carreta lá que distribui carro, eu comecei a fazer um relatório e mandei para a empresa um e-mail. Olha, essas carretas estão parando aqui na frente da minha garagem. Está chegando às quatro horas da manhã para desembarcar carro. Olha, o que é isso? Às quatro horas da manhã, num bairro residencial. Prá, 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 prá. Mas eu fui no protocolo. Aí, aí Ivan, o sujeito está com um porrete, aquele porrete. Como chama aquele negócio, aquele... Um bastão? Olha, tem um bastão do esporte? Que você... Baseball, taco de baseball. Obrigado, diretor. Diretor é fera, né? Taco de baseball, está lá dentro do carro. Nunca jogou baseball, mas tem um taco de baseball dentro do carro. Será que é para quê esse taco? Facão. Nunca cortou o colonhão. Bateu o facão dentro do carro. Espia. Está difícil viver, gente. Negócio de NASA, não. Eu vou parar de chamar a NASA. Vou pedir a Jesus para voltar logo. Obrigado.